Eu quero, assim, nesse instante, de certa forma, agradecer a vossa excelência, primeiramente, que foi o primeiro que colocou, de fato, a fala em solidariedade, principalmente a mim, enquanto mulher, neste lugar, e dizer que, de fato, eu ocupo esse lugar de forma democrática, de forma democrática, onde, de fato, pessoas saíram de casa para votar na Carol Gomes. E, acima de tudo, um agradecimento muito especial a Deus, que me deu esta oportunidade de trazer em minha vida missões, e essa, com certeza, foi uma das missões que recebi com muita seriedade. Dizer que não é fácil, afinal de contas, que eu sou a única mulher que estou envolvida nesse processo, e quero aqui confessar que sinto-me muito tranquila, coração em paz, porque, afinal de contas, eu cumpri com todas as exigências legais que me desafiei a colocar, previsto em lei, acima de tudo. Não houve qualquer irregularidade em minha campanha e no processo de conquista de milhares de votos que eu tive a oportunidade de obter. E, nessa legislatura, ao lado das seis parlamentares, nós entramos nessa casa de Félix Araújo, nessa legislação, fazendo história e mostrando a força, de fato, ao mesmo tempo, a sensibilidade feminina no cenário político. Então, posso dizer assim, de fato, que para nós mulheres a jornada sempre será mais difícil. Sabemos disso e é notório. Mas tudo o que realizo na minha vida, eu faço baseado nas minhas experiências, no meu contato com o povo e no meu compromisso, acima de tudo, com a outra, com o outro, com o ser humano. Tudo pautado na ética e, acima de tudo, na humanização. E incentivar mulheres para participar nesse lugar da política sempre foi uma das minhas missões, porque o meu mandato trouxe, acima de tudo, esse legado. É uma causa, acima de tudo, de vida. E, através da minha iniciativa, vereador, em seu nome aqui, passando para todos os vereadores aí presentes, e que trouxemos, através de uma lei, Mulheres na Política. Essa lei, ela traz muito da minha história. Disse tudo o que eu passei durante três anos de estar aí na Casa de Felizara hoje, para que a gente possa incentivar mais mulheres, para que elas possam ser ampliado, de certa forma, a participação dessas mulheres nesse espaço de poder e decisão. Confesso que não é fácil, mas que é preciso estarmos, porque, afinal de contas, estamos indo para um lugar que é culturalmente lugar de homem, mas que é preciso nós estarmos e fazermos parte desse processo e contribuir com a população de nossa Campina Grande, como, de fato, em todo o nosso Brasil. Então, falo essas palavras para que outras carols, outras carols, é que eu não quero me deter a mim nem utilizar de forma individual, mas que outras carols não passem para o que eu estou passando nesses dias. Eu uso aqui essa minha palavra para que outras mulheres não possam ser silenciadas, que tenham o sentimento de ter cometido um crime, como se eu estivesse sendo colocada, de certa forma, que eu tivesse matado alguém sem nunca ter pego em uma arma, certo? Então, eu estou sendo punida pelo erro de outra pessoa, tá? Então, em 2021, foi... Aqui eu quero levantar, de certa forma, o que eu vivi durante 2021, que eu fui acometida de Covid, fui de forma muito grave, certo? E esses dias me fez pensar que não foi por acaso que tudo que eu passei, certo? Eu fui um milagre de Deus para não ser entubada, né? Não ser entubada. Então, eu estou aqui para contar esse testemunho, porque eu sou fruto de um milagre e honro os meus compromissos com Deus e com o povo e comigo mesma. E o meu mandato, ele é marcado por proatividade, seja através de projetos de lei, seja através de requerimentos, promoção de diálogos, que isso faz parte, sempre fez parte da minha vida, dialogar participativamente em frente parlamentar, através de comissões, e considero mais importante o mandato perto do povo, ouvindo demandas, entendendo realidades e buscando, acima de tudo, benefícios. E para mim, quanto mulher, eu posso confessar que é muito doloroso ouvir o que eu ouvi durante esses dias. muito doloroso, e aqui eu quero pedir respeito, não a pessoa de Carol Gomes, mas, acima de tudo, de uma mulher, de ouvir pessoas dizer que eu fiz um ato criminoso, que você está brincando com a inteligência das pessoas de Campina Grande. Você quer justificar o injustificável, entre tantas e tantas e outras palavras que me machucaram. e aqui eu quero levantar que, além de Carol política, eu sinto mais ainda pela Carol humana que eu sou, a Carol mãe de três filhos, a Carol temente a Deus. E o que me deixa tranquila, acima de tudo, é saber da história bonita que começamos a construir. Tranquila, pelas causas que defendi em toda a minha vida enquanto profissional e trouxe para esse lugar que o lugar de onde eu vim me ensinou e me instigou para que eu viesse de fato para a política. e, através dessas causas que eu defendi, pelas bandeiras que eu levantei e levanto, pelas vozes que representei e represento, confesso, o sentimento de mudança na política sempre esteve muito forte em mim. O sentimento de mudança, de estar nesse lugar e propor mudanças para que as coisas de fato possam acontecer sempre esteve em mim. afinal, eu acredito na política porque eu acredito em pessoas e assumi a responsabilidade com muita, com muita honra. E é triste saber que muitos estão usando este fato e este momento como instrumento de politicagem. Então, aqui eu peço em nome de uma mulher para que as pessoas possam, de fato, ter em mim na pessoa enquanto mulher o respeito o respeito o respeito acima de tudo. Isso é muito bom porque eu acho que o tempo que eu passei aí eu mostrei de fato a pessoa responsável, a pessoa compromissada, a mulher de fato que pode estar aí, pode contribuir por Campina. e o mandato nas minhas condições vou dizer de fato o meu trabalho em prol das pessoas que continuará ainda mais forte. Não vou parar um dia sequer de trabalhar porque isso sempre fez parte de minha vida, a saúde pública me proporcionou estar perto de pessoas, gente cuidando de gente, e irei continuar trabalhar pela minha cidade porque eu tenho história em Campina Grande. Eu contribuí muito seja enquanto profissional, seja na educação onde eu tive parte de poder formar fisioterapeutas na cidade, então eu não caí de paraquedas. Essas mãos que vocês veem de fato pude fazer muito por Campina, pude subir ladeira e descer ladeira no sol ao pingo do meio dia fazendo pelas pessoas sem nenhum interesse nenhum. Eu pude tocar em lugares onde a política partidária jamais poderá tocar, então, com a consciência absolutamente tranquila e sabendo que nada eu fiz de errado, me orgulho da mulher, da mulher que sou, da mulher parlamentar atuante que eu tive a oportunidade de fazer e contribuir o que fiz a favor do povo de Campina Grande. E aqui fica minha total gratidão a todos os colegas parlamentares que puderam esses dias, esses anos estar ao meu lado, aqueles que foram solidários a mim, que ligaram para mim, que podem de fato enxergar além da Carol vereadora, gratidão a todos os servidores dessa casa, aqueles que sejam desde a portaria, aqueles que estão responsáveis nos bastidores para fazer com que os nossos mandatos possam se tornar de fato atuante. E eu quero pedir a gratidão também à minha equipe, que sempre, sempre vestiu a camisa do nosso projeto com muito empenho e dedicação. Quero aqui pedir gratidão ao povo de Campina, todos aqueles que foram solidários, aqueles amigos de longas datas, aqueles que apareceram no caminho, aqueles que de forma no anonimato, podem me barrar em vários lugares em Campina Grande e trazer a solidariedade. em Campina Grande de Campina Grande de Campina Grande Obrigado.